A imagem da Represa Bortolã, assim, é de encher os olhos. Nesse mês de dezembro, o reservatório, devido às chuvas das últimas semanas, está com 100% de sua capacidade e com água vertendo na barragem, uma cena que chama a atenção. A Represa Bortolã tem como finalidade a geração de energia elétrica e também é usada para o turismo e lazer. Aqui no Bortolã, nós estamos agora, ela está com 100% da capacidade, com um vertimento de aproximadamente 2 centímetros e a barragem do Cipó está com 55% da capacidade dela, subindo em torno de 6 centímetros por dia. O que isso significa? Que nós estamos com metade da capacidade dela maior, já um pouco mais que a metade da capacidade dela, né? E agora ela vai subindo até mais ou menos meados de março, onde ela verte, chega na sua capacidade máxima. Já a Represa Lindolfo Pio da Silva Dias, conhecida como Represa do Cipó, é a maior de poços e tem a finalidade de regularizar a vazão do Rio das Antas e também o abastecimento de água da população. A barragem possui 400 metros de extensão e 27 metros de altura. O lago é formado por aproximadamente 32 milhões de metros cúbicos de água. Nesse mês, até o momento, a Represa está com 55% de sua capacidade. A barragem, pegar especificamente a barragem do Cipó, com a função dela de regularização, ela vai enchendo no período de chuvas, com a contribuição das chuvas. A partir de novembro, mais ou menos do ano, meados do mês de novembro, ela começa a subir o nível da água, né? E ela vai subindo até mais ou menos meados de março, mais ou menos. Ela verte nesse período de março até junho, e em junho a gente começa a soltar água pela válvula de fundo para manter o mesmo nível de água nos rios, para gerar energia logo abaixo. E ela esvazia até o mês de novembro, e esse ciclo retorna de novo.